Como é que isso está aqui no Distrito Federal? Vocês já estão prontos? O que a lei traz de inovações que vocês entendem como importantes? Luiz, o governo do Distrito Federal estava pronto para já começar as novas licitações na nova lei. Contudo, a gente também adiantou que já estava preparado para seguir na antiga lei. E o que for as novas demandas, vamos já nos preparar para a nova lei de licitações. Quanto aos objetivos da nova lei, que eu acredito que vai impactar no governo do Distrito Federal, são principalmente a questão de agilidade, a nova lei torna mais ágil, e também a questão da economia que gerará para o Distrito Federal, aderindo a essa nova modalidade, nova forma de contratar. Os processos de contratação já estão, ou seja, vocês estando preparados, vocês já estão pela 14.133? As novas demandas nós já vamos começar na 14.133. A não ser que haja uma mudança em decorrência de facilidade, alguma coisa, mas nós já estamos preparados para começar na nova lei. Em relação ao universo de compras de TIC, eu entendi, que você mencionou no evento, que vocês já têm alinhados algumas contratações aí, inclusive questões de nuvem. O que você pode nos adiantar que vem aí de compras que vocês já estão preparados para fazer de TIC? Nós temos em aberto para o 2023 ainda a questão de nuvem, que nós ainda não batemos o martelo, mas há uma grande possibilidade. questão de hiperconvergência, parte de hardware, nós vamos comprar roteadores na área de TI, roteadores, storage, solução de backup, o que mais está no nosso radar e no PCAM. Eu entendi que você mencionou que há um processo, inclusive, de modernização da questão de relacionamento com o software. Como é que isso está funcionando? Pois é, nós temos a parte de software ainda, nós temos a questão de sistemas antigos, estruturantes do governo, que a gente precisa atualizar. Não atualizar, a gente precisa, talvez, de um novo paradigma. Mas ainda é uma discussão interna e é nessa questão cultural de contratar o serviço, ou comprar o software, ou adquirir o software de outro estado, doação, e só fazer a manutenção, ainda nós estamos nessa mudança de paradigma, que é muito complicada. Existe uma barreira cultural, portanto, para essa modernização? Muito cultural também, tanto de servidores, de gestores, mas nós estamos tentando mudar esse paradigma. A gente acredita que a contratação do serviço, ela é mais ágil, as mudanças do que a compra e manter. Porque o estado nem sempre é muito eficiente nessa área de manter, de atualização. E a iniciativa privada é muito mais ágil. Então, acredito que a contratação do serviço é o futuro nas contratações de tecnologia da parte de software.